MÚSICA MÚSICA Nós que somos o que somos, porque antes de nós, aqui no arquipélago das Tupinambaranas, aqui os Parintintins, os tantos povos daqui, Parintins, Paravianas, Sapopé, Patuaranas e tantos outros nomes, estiveram aqui e nós somos resultados desse processo. Mas é a partir dessa história que nós queremos começar. Nessa primeira noite de apresentação, nós vamos iniciar a apresentação falando dessa dor, mas não a partir de uma lógica de tristeza. Nós vamos falar de um encontro desses primeiros povos de Parintins com a cultura nordestina. Nós vamos dar continuidade a essas raízes indígenas, a essa louvação, a essas raízes, falando da profecia de Abiayala, falando de Pachamama e falando justamente da profecia simbolizada pela águia, pelo condor e pelo quetzal, que vai ser trocado na arena pelo gavião por acharmos que em termos regionais fica muito mais próximo da nossa cultura. Essas três mulheres se transformaram em aves na arena para trazer três tuxalas, três morubixabas, Giovanna Borari, Jéssica Baré e Ira Maracua. E vamos conclamar a chegada do bicho folharal que vai trazer a nossa mãe da mata, a rainha do folclore, nessa primeira noite. Quem leu A Queda do Céu sabe que daí dá para fazer muitos festivais, uma obra que fala a partir da sabedoria do nosso xamã, do nosso pajé da Vicopenawa. E nele nós vamos celebrar essa homenagem falando justamente sobre a emergência climática, no momento em que essa onça de fogo desce e, segundo ele, nos deixa adoecidos e nos faz sentir como macacos moqueados. Junto com o Beto Maru, que está presente nesse momento, e junto com a Juena, nós vamos cantar a Vale do Javari no nosso momento, indígena, e vamos mostrar uma terra una de mulheres e uma grande indígena, no qual nós queremos. Ela não foi pensada para ser ela, mas na finalização do projeto nós queríamos dizer, esta mulher vai representar Tuíri Caiapó, justamente pela luta que ela vem trazendo. E é ela que vai trazer os três puxalos para a cabine de jurados. E o caprichoso é enxerido, né? Já falou de cabanagem, mas nunca como um livro de história. Já falamos dos tesouros na cabanagem, já falamos do navio da Icurapá na cabanagem. Mais uma vez vamos falar sem, de fato, estar contando uma história, mas contando a partir da força da cultura popular, a história do nosso povo. E o povo escolhe também seus heróis, a partir daquilo que ele pensa que seja importante para ele. Quem é esse que, quando você arma uma emboscada, não consegue pegar? Será que ele se transforma em sucurijú, em monça preta? E é dessa narrativa que nós vamos tirar a lenda do Chico Batuá, um herói da resistência popular da cabanagem, e que vem trazer para a nossa arena a deusa da resistência, a deusa das encantarias, a nossa rainha do folclore, Cleise Simas. À noite a gente encerra falando da resistência do povo do Vale do Javari, com o rito de transcendência marupo. É o momento em que nós vamos encerrar a noite falando da tradição e uma tradição de fé. E hoje nós ousamos dizer que com os nossos pés e raízes indígenas, com o nosso tronco forte caboclo, nós também podemos buscar galhos de saberes para o nosso futuro. E foi dessa sabedoria indígena ensinada pelas nossas vós, pelas nossas mães, que permanece até nós, que nós vamos a partir da fala de Ailton Krenak falar dessa noite como os nossos saberes, como uma noite que vai reverberar um futuro para a humanidade. Nós vamos para a figura típica regional, os sacacas, curadores da floresta, falando justamente dessas pessoas que estão entrelaçadas em toda a cultura amazônica. Nós temos curadores, bezedeiras, pajés, mas o sacaca é diferente, porque ele é escolhido pela entidade. Com continuidade, nós vamos trazer a nossa porta de estandarte, não no início da noite, mas como uma pré-finalização, porque nós não queremos deixar o projeto fechado, nós queremos deixar uma obra aberta, onde a galera vai continuar a partir da sua lógica de consciência. E aí nós vamos falar de Crisálida da Vida, o despertar da consciência é o estandarte do boi, passa a ser também o estandarte de luta pela floresta. Encerramos essa última noite do festival falando sobre o povo ao aguachá, que faz um rito de oferenda de mel, água, fogo para a espiritualidade, mas que ao mesmo tempo é um rito que está ameaçado justamente porque a floresta precisa estar de pé, a floresta precisa estar viva para dar continuidade do rito. O rito precisa da vida e a vida precisa do rito. E a gente acredita que essa é a maior mensagem que o projeto traz para encerrar essa noite. Esse é o projeto Cultura, o Triunfo do Povo, dividido em países, tradições e saberes como atuar. Aplausos A aldeia prepara o canto consagrado Para aqueles que descem do céu Aplausos Aplausos Aplausos